WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e melhor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês, no vídeo de nós falarmos aqui mais algumas novidades e tudo o que aconteceu, tudo o que rolou na disponibilização oficial da DLC 5.0 de PES 2021, né rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo, o vídeo de hoje vai ser rápido, vai ser curto, então já deixa o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer para vocês todas as informações das próximas DLCs e também do PES 2022, fechou? Então se inscreve aqui que é de extrema importância e sem perder tempo, galera, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, quem acompanha a live aqui ontem foi um sucesso, vocês curtiram pra caramba, nós ficamos quase duas horas mostrando todo o conteúdo da DLC, então quem viu tudo já tá ligado o que teve, né cara? Mas também teve gente que não conseguiu ver, mano, porque estava tarde ou porque não sabia que teria live, por isso que eu estou aqui para suprir a sua necessidade, fechou? Eu vou falar o conteúdo de forma bem resumida, todo o conteúdo bem rápido, ok galera? Porque não teve tantas coisas assim, quem viu a live tá ligado que isso também aconteceu, não tivemos muitas coisas nessa DLC, fora do que nós já estávamos esperando, que eu já tinha trazido pra vocês. Como vocês sabem, a Konami, nós sabíamos que teria por volta de 122 novas faces, então devido a esse número alto, nós estávamos bem ansiosos por ter alguma face do Campeonato Brasileiro, será que teve? Fica de olho até o final, né mano, o que eu vou falar pra vocês. Mas antes, informações adicionais que eu não trouxe na live ontem, né galera? Porque apesar de não termos recebido nenhum novo estádio nessa DLC, alguns estádios sofreram meras atualizações, né cara? Atualizações bem, 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 bem pequenas mesmo, cara. Que esses estádios são Camp Nou, Allianz Arena, Allianz Stadium, La Bombonera, Estádio do Maracanã, Neoquímica Arena, Estádio Monumental, Gaspron Arena, Celtic Park e Ibrox Stadium. O que que teve de update nesses estádios, Manoel? Coisas bem pequenas, galera, como modificações no tom de grama, mudanças nas placas de publicidade do estádio, né cara? Também tivemos mudanças no telões, então não tivemos nada muito expressivo, tá rapaziada? Então já fique ciente quanto a isso, são apenas as meras modificações que ocorreram nesses devidos estádios. Estádios novos, como vocês bem viram na live ontem, infelizmente, não tivemos nenhum. Zero estádios e eu acho que também seguirá assim para as próximas DLCs. Não devemos ter novos estádios chegando no PS21, infelizmente. E quanto a nota oficial que a Konami disponibilizou, vamos dar uma breve lida em tudo que a Konami especificou oficialmente que teve de modificação na DLC. Lembrando, oficialmente eles só liberam isso. De resto, que nós temos acesso a tudo que os jogadores mesmo saem procurando, saem caçando para saber de fato quais fases, quais conteúdos chegaram, né galera? A nota oficial da Konami diz o seguinte. Dados da nova temporada do Brasileirão 2021 e do Brasileirão Série B 2021 também. Brasil implementados. O que são isso? São os dados da nova temporada, no caso, são os times que caíram para a segunda divisão, que subiram para a primeira divisão e também subiram para a Série B, né galera? Então sim, os times que subiram para a Série A, como Chapecoense, América Mineiro, o Cuiabá e também o Juventude já estão sim presentes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e os que desceram também, como o Vasco, o Botafogo e os que foram rebaixados para a segunda divisão. Já os que foram rebaixados para a terceira divisão, para a Série C, estão presentes nos outros da América Latina, como é o caso do Botafogo de Ribeirão Preto, o Paraná e tudo mais. E os times que subiram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também foram colocados no jogo, como o Brusque, o Remo, entre outros, né rapaziada? Mas infelizmente também vale ressaltar que esses times que subiram para a segunda divisão estão com seus elencos genéricos. Sim, eu tenho recebido desde a live de ontem muitas perguntas da galera perguntando, questionando quando é que esses jogadores devem vir licenciados. E não sabemos, talvez a DLC 6.0 no mínimo, né rapaziada? Mas se isso não acontecer, só lá na outra versão, né rapaziada? Eu não acho que vai acontecer porque vocês viram como exemplo ontem, todo o foco está sendo voltado completamente para a Eurocopa, né cara? E isso vocês vão ver melhor para o recorrer do vídeo. Além disso, a nota oficial diz que tivemos também os dados da nova temporada da Liga da Argentina implementada, assim como também da Liga do Chile. Também tivemos nomes, uniformes e emblemas de diversos times da Liga Colombiana alterados. Também tivemos nomes de jogadores de diversas seleções atualizadas, como algumas seleções europeias e também a exemplo do Uruguai, que teve sim os nomes de jogadores licenciados, estava até então genérico também com os uniformes genéricos. Agora, eles estão com a bandeira da seleção, estão com os uniformes genéricos e estão com os jogadores reais. E isso já é um excelente avanço, né rapaziada? Também tivemos emblemas de clubes atualizados, uniformes de clubes novos atualizados, que já eu passo a lista completa para vocês. Também tivemos emblemas de clubes atualizados, uniformes de seleções também atualizados, modelos de novos rostos, os jogadores que também já já eu vou passar a lista de todos os jogadores que tiveram modificações em seus visuais, retratos de jogadores novos, novos retratos de técnicos também, que tivemos ao todo 5 técnicos novos sendo colocados, nomes de jogadores atualizados, dados de estádios também atualizados, que foi o que eu passei para vocês no início do vídeo, novos modelos de chuteiras, que ao todo foram 4, que já já também eu vou especificá-las para vocês, novos modelos de bola, animações e cenas atualizadas, e dados de narração novos, né galera? Na melhoria gerais, é sim outra variedade de ajustes que também aconteceram. Agora vamos mostrar para vocês a princípio a bola que chegou, sim, chegou apenas uma bola nessa DLC, que é a bola do Campeonato Argentino, né rapaziada? A bola do Campeonato Argentino chegou, que é uma bola bem bonita, bem bacana, bem legal, que nós pensávamos que não viria a bola nessa DLC, mas sim, contrariando todas as expectativas, tivemos sim uma nova bola sendo colocada, e é uma bola bem bonita, né velho? É uma bola que eu curti pra caramba. Além disso, também tivemos alguns novos modelos de chuteiras sendo inseridos, como esses da Adidas e também da Nike, né cara? Ao todo tivemos, deixa eu dar uma leve contagem, 10 chuteiras novas sendo inseridas, né rapaziada? Alguns modelos como o novo modelo do Messi, que foi anunciado nessas últimas semanas, e já chegou na DLC 5.0. Como eu falo pra vocês, cara, a Konami é tão puxa-saco do Barcelona e do Messi, que se o Messi fizer um risco na sobrancelha, a Konami vai correndo colocar. Mas quando se trata dos outros times, principalmente aqui os da América do Sul, a Konami tem um descaso enorme, cara, enorme. Por quê? Porque, como vocês sabem, né galera, aí fala na nota oficial que tivemos os dados novos colocados para o Brasileirão, mas não houve muitas atualizações dos elencos brasileiros, né cara? Eu pelo menos não consegui identificar muitas não, rapaziada. Eu consegui ver que basicamente os elencos estão bem parecidos. Muita pouca coisa ocorreu de novo. Como? O Hulk não tá no Gala ainda, o Brenner ainda tá no São Paulo, então são essas coisas toscas que ainda assim estão presentes, mesmo após a DLC 5.0 ser disponibilizada. Então, atualização de elencos, pelo menos para o Brasileirão, eu não consegui perceber nenhuma, né cara? Então, olha que absurdo. Antes de mostrar as faces que tivemos, vamos dar uma atenção maior para a lista de uniformes, né cara? Vocês estão vendo aí a lista de uniformes que foram colocados, e vocês vão perceber, há uns poucos, né cara, que eu vou especificar para vocês, mas olha, National Team, tivemos da Rússia, então basicamente não tivemos novos uniformes da Eurocopa, que isso deve ser colocado só nas próximas atualizações, apenas o uniforme da Rússia foi colocado. O do Uruguai não foi como vocês viram, né galera? Tivemos uniformes da Série A italiana, Série B italiana, na Ligue 1 com o Forama, não tivemos muitos times conhecidos, né cara? Da Série B do Brasil, tivemos da América Mineira, do Bahia, como assim Bahia, cara? O Bahia não é da Série B do Campeonato Brasileiro, mano, tá sabendo legal, né cara? O Brusk, o CSA, o Náutico, o Londrina, o Remo, o Vitória e o Villanova. Principalmente, é claro, o destaque para as equipes que subiram e foram colocadas, né cara? É claro, além disso, também tivemos alguns uniformes para a Liga da Argentina, lembrando, não são novos uniformes específicos, apenas os novos uniformes chegaram, são de Colo-Colo, de Sporting Cristal, e também do Allianza Lima, sim rapaziada, daqui da América do Sul. Esses novos uniformes que são descritos são apenas pequenas modificações, né velho? E quanto ao Brasileirão, galera, o Brasileirão, tivemos aí sendo descrito dois novos uniformes, que é o do Corinthians e o do São Paulo. São Paulo apresentou um novo uniforme, o Corinthians ainda não, para a temporada 2021. Será que foi esse o novo uniforme que foi colocado, galera? Não, não foi esse o uniforme que foi colocado, e sim apenas modificações, e sim eles só pegaram os mesmos uniformes e retiraram os patrocínios. Só isso que aconteceu, eles só tiraram o Banco Inter do uniforme de São Paulo e manteve o mesmo uniforme da temporada passada. Então sim, né velho? Descrevem como novos uniformes, mas não se trata de um novo uniforme. Do Corinthians também. Do Corinthians estava até então o Corinthians, BMG, aqui no patrocínio Master da camisa, e eles só foram lá e colocaram o Neo Química. Sim, só isso nos três uniformes, não teve uniforme novo para o Campeonato Brasileiro, infelizmente. Poderíamos ter o uniforme do Flamengo, do Inter também, do São Paulo, porque eles incluíram os novos uniformes do Colo-Colo, o Sporting Crystal, que também são produzidos pela Adidas, mas infelizmente não foi dessa vez, né cara? E aí na tela também está agora a lista de faces novas que foram colocadas, tá rapaziada? Vocês estão vendo aí que tivemos muitas faces de Icon Moments, que inclusive, como eu trouxe para vocês nos últimos vídeos aqui do canal, falando sobre o Cristiano Ronaldo, sim, Cristiano Ronaldo foi colocado, a versão de 2011, só que não teve nova face para ele, tá? Vocês podem perceber aí que é a mesma face da outra versão do Cristiano Ronaldo que tínhamos, então, é claro, em 2011 o Cristiano Ronaldo tinha esse visual, não tinha esse visual, Cristiano Ronaldo tinha meio que um moicano com um risco passando no meio do cabelo, e eles não fizeram, tá rapaziada? Eles utilizaram o mesmo, eles reciclaram o mesmo visual, né cara? E da National Team vocês podem perceber que tivemos muitas, mas muitas faces para seleções como Hungria, Macedônia, do Norte, Eslováquia, podem perceber aí a lista imensa, né cara? E esses são apenas os jogadores que não têm seus times, né velho? São jogadores que não têm seus times e são presentes apenas nas seleções, porque os jogadores que têm os seus times e jogam em alguma seleção da Eurocopa também são descritos nas outras imagens. Eu vou só dar alguns destaques que na minha opinião foram as principais faces que foram colocadas, que é de Bellerin, né rapaziada? A face do Watkins eu curti pra caramba também, também tivemos a face de Iwobi, que vocês também estão vendo aí na tela todas elas passando, né rapaziada? E também a de Greenwood, que sim, não foi uma nova face, mas apenas uma atualização no cabelo do jogador. Agora quanto da série A italiana, né galera? Tivemos a face do Lucas Leiva, que eu também curti, ficou muito, muito bonita a face do Lucas Leiva, ficou muito bem feita. Quanto a La Liga, por exemplo, rapaziada? Não tivemos nenhuma face nova como a do Sérgio Ramos, que era muito pedida, inclusive muitos davam como confirmado. Tivemos 6 faces chegando só para a equipe do Barcelona, cara, sim, só a equipe do Barcelona recebeu 6 faces novas e é claro, são daqueles jogadores promessas. E eu vi todo o elenco do Barcelona e agora o elenco do Barcelona tá de caba rabo, de A a Z, todos 100% com as faces licenciadas, né cara? Talvez necessário, mas tudo bem, né mano? Da Liga 1, é um destaque principalmente para a face do Benedetto, que você tá vendo na tela a face do Benedetto, que eu também achei legal, achei bem bacana a face do Benedetto nova que foi colocada, né rapaziada? E além disso também tivemos, é claro, faces da Liga Portuguesa, tudo mais, que vocês estão vendo aí na tela, é um grande destaque. Também tivemos outras faces como o do Dodô e do Shakhtar Donetsk, brasileiro, e também do TT, também brasileiro, né rapaziada? E aqui para a América do Sul tivemos 3 faces que entre aspas foram consideradas como novas, mas não são faces novas, que é a do Valdívia, que já é uma face que já estava em versões anteriores, eles só recolocaram novamente lá no game, a de Pavão também, que também é uma face que já tinha e foi recolocada, e também do Guarim, cara, sim, o Guarim foi colocado. Como vocês sabem também, o Brasil faz parte da América do Sul e se eu só descrever essas 3, realmente galera, infelizmente não tivemos nenhuma face para o Campeonato Brasileiro, foi isso que aconteceu, cara, zero faces para o Campeonato Brasileiro, não teve nada de novo para o Campeonato Brasileiro, só o que eu falei para vocês no começo do vídeo, rebaixamento, promoção, só isso que aconteceu para o Campeonato Brasileiro, tá galera? E aquela modificação grotesca de uniformes que foi do Corinthians e do São Paulo só a modificação dos patrocínios mesmo. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, quanto a jogabilidade, teve modificações e tudo mais, mas ainda não pude jogar o jogo com mais atenção para poder falar para vocês o que mudou, então isso eu deixo a critério de você jogar e ver o que mudou de fato na jogabilidade, porque é claro que é relativo de pessoa para pessoa, esse tipo de coisa, né cara? Mas eu vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não sei se você curtiu o conteúdo, mas de qualquer forma já deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal antes de sair do vídeo, eu vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima e falou! Tchau, tchau!